Uma vez você me falou uma coisa que eu fiquei assim, preocupada com a sua vida Porque você falou assim, eu não gosto de ir até a janela, de deixar a janela aberta Porque eu tenho medo que alguma coisa me faça pular sem eu querer Você falou, alguma voz na minha cabeça Aí eu falei, um remedinho pra essa pessoa, por favor Porque às vezes você tá pra atravessar a rua, aí o farol não fechou ainda Você pensa, e se eu atravessar agora? E se eu for, hein? Mas a questão, tem um estudo, inclusive, de neurociência que fala sobre isso Que é a maioria das pessoas que tem medo de altura, porque elas têm tendência Então, na verdade, o medo de altura é um medo de você pular É o seu corpo te preservando É que se deixar... É, se deixar, a pessoa fala, ah, quer saber? Eu penso muito isso Na verdade, eu tenho medo de romper aquela membrana bem fina que tem Entre a vida normal e a loucura Eu acho... Por que isso? Muita gente na minha família ficou louca Muita Tem um histórico de gente doida na minha família Muito Minha bisavó morreu doida Meu bisavô... Demência? Demência? A doença mesmo? Ah... Não sei qual é a doença, pra te falar a verdade Mas eu tenho muito histórico na minha família de gente doida Minha bisavó, por exemplo, enfiou a cabeça no monjolo Monjolo sabe o que é meu monjolo? Sim, sim Bom, pra você, jovem... Eu, eu não sou a mulher Não, não é só jovem, não Não é só jovem, é pessoa que não é do interior Exatamente O que que é? Porque nós somos aqui do interior Monjolo é uma... É um maquinário que fica na beira de um rio Você faz uma... Na verdade, uma queda d'água aqui, né? O rio vem, você canaliza ele uma queda d'água Alguma queda d'água É E ele tem um biquinho aqui Aí ele tem um negocinho aqui Que fica, né? Que faz uma gangorra Aí vem a água Enche a água Aí faz... Joga a água No que a água é jogada, ele faz... Tum! Bate aqui num pilão Que é pra pilar arroz, né? Uma espécie de moinho Minha avó enfiou a cabeça debaixo do Monjolo Não morreu, também tem isso Minha família fica doida e viva Então ela fica doida durante muito tempo Então acho que é por isso que eu fico tendo essas coisas Acho que eu tenho medo de enlouquecer Eu vi uma publicação outro dia que eu ri muito Falando assim Eu tenho uma teoria Que... Não era do Murilo Ganão Mas era uma publicação aleatória falando Eu tenho uma teoria Que estamos todos enlouquecendo Mas como tá sendo coletivo Ninguém tá prestando muita atenção Ninguém tá muito normal Mas a gente já tá... Ninguém presta muita atenção Eu acho a loucura um tema muito interessante Porque eu acho... Eu acho que a loucura É uma doença... Eu acho ruim... O ruim da loucura É quando você tem consciência dela É triste Né? Se você tem consciência dela Agora tem umas loucuras Tipo a loucura da... Da mãe da minha mãe Por exemplo É uma loucura libertadora Eu achava Porque era assim... Sabe? Caga aí mesmo Sabe? Por que você está olhando meu bumbum? É exatamente Essa amiga nossa Ele sabe o... Ah! Ele que apresentou Pera aí Bem Eu faço curadorias na Deep Web Sim Lembrei A Cris me falou E já me mostrou vários Que você que caçou Então eu... Curitibano violento? Exatamente Eu faço curadorias De gente doida na internet Sim E aí